Então hoje é dia de falar de encadenado bom que saiu recentemente, hein? Fala meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverna no Seco. Espero que todos estejam bem por aí. E recentemente, meus amigos, a editora Panini lançou mais uma revista, mais um encadenado da Lendas do Cavaleiro das Trevas. Desta vez com as obras, os quadrinhos escritos por Art Goodwin. É um encadenado de 168 páginas, contando com as edições 437 a 443 da revista TechTube Comics. Encadenado custando R$ 26,90 e papel offset, com histórias que se passam nos anos 70 desta revista TechTube Comics. Além de contar, então, aí com o roteiro do Art Goodwin em todas as histórias, também nós temos aí os desenhos do Jim Aparo, Walter Simonson, tem do Alex Todd, Harry Sheikin. Então é uma galera de peso também aí na arte. E meus amigos, esse encadenado aqui do Lendas do Art Goodwin é um encadenado em duas partes, na verdade, né? São dois encadenados, né? Sendo este o primeiro. Tem toda aquela polêmica envolvendo a questão do Gritos na Noite que não vai ter no encadenado. E polêmica pelo fato que Gritos na Noite é uma das melhores histórias que ele escreveu. Inclusive tem os belos desenhos de Scott Hampton também, né? Então ficou meio estranho a Panini ter tirado dos encadenados aqui do Lendas essa grande história. A não ser que ela vai lançar separado, em capa dura e tudo bonitinho. Eu não sei, a Panini não se pronunciou em relação a isso. Mas meus amigos, o negócio é o seguinte, ainda assim este material é um material de qualidade que vocês têm que sim, que ler, pegar e, sei lá, arranjar alguma maneira de ler este material do Batman. E se você não está convencido disso, eu vou trazer então as minhas opiniões aqui para convencer então você a ler Lendas do Cavaleiro das Trevas, de Art Goodwin. Mas antes de eu trazer minhas considerações aqui, gostaria de convidar os amigos a fazer suas compras na Amazon através do link que está aparecendo na sua tela, que é o pixelcomdoexercos.me barra caverno morcego. Aproveita também aí e se inscreva nas redes sociais do canal que estão aparecendo na sua tela. Deixe a sua curtidinha já porque isso ajuda bastante aqui a minha pessoa neste canal do YouTube. Bem como já se inscreva neste canal se você é novo ou nova porque é prioridade de falar sobre Batman e lançamento recente da Panini. Eu falo também, hein? E se é coisa do Art Goodwin, vou falar também, hein? Então é o seguinte, meus amigos, este encadenado é composto por histórias do Batman, obviamente, né? Para o título do encadenado, mas também nós temos histórias deste personagem chamado Caçador. Que pode fazer você se perguntar aí, porra, por que eu vou ler uma história de um cara chamado Caçador? Calma que eu explico porque eu acho que vale a pena ler essas histórias. A primeira metade do encadenado são as histórias do Batman. São histórias que são one shots, né? Que terminam numa única edição, mas que são bem interessantes. Nós temos ali uma história que envolve um problema de um museu, né? Que tem alguns curadores de museu ali disputando e querendo dinheiro em relação às obras que estão expostas. Inclusive tem um vilão ali que pode ser uma espécie de ser sobrenatural, que eu acho que é uma tônica de todas as histórias do Art Goodwin envolvendo o Batman. Sempre tem alguma coisa que parece meio ser sobrenatural, exceto uma história ali, mas que no final você descobre que não era nada sobrenatural. Que existe toda uma explicação para todo o crime que aconteceu. E são bem interessantes as explicações. Então além dessa primeira história que eu falei sobre este museu aí com seus curadores malucos, nós temos também uma história que envolve um monstro que invadiu a mansão Wayne. Temos também uma história de uma pessoa que é raptada por uma família de pessoas do mato, assim, né? Digamos assim, pessoas headnecks. Que alegam que existe um monstro que está assombrando eles. Eles precisam entregar a menina caçula da família como sacrifício para esse monstro. Temos uma história também onde o Robin é sequestrado por uma pessoa chamada de O Juiz. E o Batman tem que ir atrás desse juiz num local abandonado. E as histórias do Batman fecham com uma espécie de conspiração envolvendo uma pessoa com um biplano, né? Com um aviãozinho lá, matando outras pessoas que o Batman tem que descobrir quem é este criminoso. E essas são as histórias do Batman. São histórias que eu achei bem interessantes e na sua maioria tem histórias bem trágicas. Inclusive essa história que o Robin é capturado pela essa pessoa chamada O Juiz, ela termina de uma maneira assim que você fica bem triste, na verdade, porque é bem trágica a história em si. Essa história do biplano também é uma história bem legal. Inclusive ela é desenhada pelo Alex Toto e eu achei bem legal os desenhos dele. Então todas as histórias têm uma narrativa bem legal, uma narrativa curta, na verdade, né? Porque se encerra em uma única edição. Mas são bem construídas, são histórias detetivescas, muito boas, bem conduzidas, bem escritas por Art Goodwin. Aí a segunda parte do encadenado começa as histórias desse personagem chamado Caçador. Essas histórias do Caçador eram publicadas também na revista Tech TV Comics. Tinha uma época que a Tech TV Comics tinha mais de 24 páginas, mais de uma história por edição. E além do Art Goodwin, então, escrever as histórias do Batman, ele também escreveu as histórias desse personagem chamado Caçador. E toda a origem do Caçador neste encadenado aqui, que é publicado aqui, é bem interessante, meus amigos. Inclusive o personagem tem começo, meio e fim dentro deste encadenado aqui do Lemus. A origem dele envolve toda uma questão de uma sociedade secreta que acaba treinando mesmo para ser uma espécie de matador a serviço dessa sociedade. Ele acaba se rebelando contra a sociedade, ele tem uma espécie de fator de cura. É muito interessante como é construído este personagem dentro dessas histórias. Inclusive todos os desenhos aqui das histórias do Caçador são feitas pelo Walter Simonson. Então é um material de qualidade também, tanto no roteiro quanto na arte. E que acaba trazendo para você um personagem muito bem construído. Eu gostei bastante da história aqui do Caçador do Poker. E é interessante que este encadenado acaba terminando com o crossover do Batman com o Caçador. Então é bem interessante quando o Batman e o Caçador acabam se juntando para derrotar essa sociedade que o Paul Kirk e o Caçador faziam parte porque ele se rebelou. Que acaba sendo uma espécie de fim para o personagem Caçador. Tem até uma história epílogo que foi publicada anos depois. Que é também interessante, uma história muda até, sem nenhum balão. Então eu gostei muito disso. Eu gostei dessas histórias do Batman escrito pelo Art Goodwin. Histórias muito boas. Eu gostei da construção do personagem Caçador. Um personagem interessantíssimo, meus amigos. Sério mesmo. Eu até cheguei a ler algumas histórias do personagem, uns formatinhos, né? Só que eu confesso que eu não dava muita bola, né? Quando eu peguei para ler mais sério, que é através do Lendas aqui do Art Goodwin. Eu achei muito bom. Sério mesmo. É muito bacana. E assim, é um personagem que seria legal se voltasse posteriormente. Eu não sei se ele chegou a voltar mais para frente nas histórias atuais. Mas eu gostei bastante dele. Então, meus amigos, é um material muito bom que eu recomendo fortemente vocês pegarem e lerem. Por mais que a metade do encadenado seja só do Batman, né? E a outra metade seja do outro personagem. Mas é, sim, um personagem muito bem construído. Um personagem muito interessante. E que acaba tendo um cruzamento, né? Tem um crossover com o próprio Batman. Então, neste primeiro encadenado de Lendas do Cavalho das Traves, a Art Goodwin, eu recomendo você pegar, meus amigos. Pegue aí ou na Amazon. Na Amazon tem para você comprar. Vou deixar o link aqui embaixo. Quem tem Amazon Prime leva de graça o frete, né? O frete. A revista está sendo navegada. Você tem que pagar. Ou pegue na banca aí que você achar, mas não deixe este material passar, meus amigos. Porque este tipo de material, assim, mais para frente, não vai ser republicado com tanta facilidade. Então, toma cuidado para não perder isso. Para depois não ficar chorando nas pitangas aí para Panini, na internet, o Cacete A4 e pedindo que esteja republicada essa fase do Art Goodwin e essas histórias do caçador. Então, pega aí, faz essa gentileza para si mesmo, meus amigos. Confia em mim aí. E o seu eu no futuro vai agradecer por ter esse material na coleçãozinha e por você ter lido esse material também. Então é isso, meus amigos. Já leu essas histórias? Já garantiu esse encadernado? Deixe o seu comentário aqui embaixo, bem como curta, compartilha, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu pela sua companhia. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho